Pessoal, o tema do vídeo de hoje que eu estarei compartilhando com vocês é como recuperar a senha do Hotmail que é da mesma empresa da Outlook, associado a Microsoft. Fique comigo aí para não perder nenhum detalhe, não pause o vídeo que tem dicas excelentes. Ok? Bom pessoal, eu sou o Souza do canal Tutoriais Souza, já quero pedir a vocês para deixarem like aí, se inscreva também, ative o sininho de notificações para estar recebendo em primeira mão sempre os novos vídeos e me sigam também no Instagram e vamos ao vídeo. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui pessoal, é entrar no Google Chrome, você vai colocar Hotmail aqui, vai aparecer da mesma empresa aqui, Outlook, né, que é da Microsoft. Ok? Pode ver aqui em cima na escrita Microsoft. Você vai entrar aqui, ó. Clica em entrar. E aqui você vai inserir o e-mail que você quer recuperar, ok? Como eu falei, eu coloquei um e-mail aqui do Outlook, mas é o mesmo Hotmail, ok? Aqui você vai clicar em próximo. E aqui pessoal, vai aparecer essa opção aqui, ó. Esqueceu o senho, você clica em cima. Aqui ele já me deu uma opção aqui de um e-mail, que eu coloquei como meio de recuperação. Então, se você clicar aqui, ó, não tem nenhuma, vai complicar mais. Muita gente tem mais uma opção aqui, né, como número de telefone, né. E se acaso aparecer e você não tiver mais contato, mais acesso a esse número de telefone. No meu caso, apareceu só o e-mail, né. Mas se aparecer pra você aqui e você não tem acesso ao e-mail. E apareceu um número e você não tem mais acesso. Você pega esses dois últimos dígitos aqui. E você vai entrar em contato com a agenda do seu celular pra tentar descobrir esse número completo. Aí você vai entrar em contato e falar assim. Quem tem algum contato salvo seu que termine com esse número. Ok? Aí a pessoa vai fornecer e falar se tem ou não. Uma vez que teve, você vai entrar em contato com o número pra ver se tá ativo ainda com alguém. E esse alguém passaria o código de segurança que chega pra você. No meu caso aqui, a minha opção vai ser aqui esse e-mail, né. Que vai chegar o código pra mim e eu vou mostrar pra vocês. Ok? E se acaso der conta inexistente, dependendo do prazo, você consegue ir em uma loja oficial da operadora e tentar comprar um chip virgem com o mesmo número. Isso se aparecer a opção de número, né. Ok? Então no meu caso aqui, eu vou clicar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, se acaso vocês clicarem aqui nessa parte aqui, eu não tenho nenhuma. Vou mostrar pra vocês aonde que vai cair, ok? Ó pessoal, vai cair aqui nessa próxima janela e aí vai ser mais difícil, né. De repente você vai tentar, mas é mais difícil. Você vai preencher um monte de ficha aí. Vai chegar um link pra você, um código, né. No e-mail diferente que você for colocar aqui, né. Aí o que vai acontecer. Depois disso, ainda vou entrar em contato com vocês. Então vai demorar bastante, ok? Eu vou clicar aqui, ó. Na minha opção, né. Aí agora, eu vou ter que completar esse e-mail, né. Vamos lá ver. Tô achando que é esse aqui, vamos ver. Fiquei errado aqui. Vamos ver, eu acho que é esse aqui, né. Obter código. Agora eu vou aqui, pessoal, ver o código se chegou, né. Vou voltar lá no meu e-mail. Podem ver que chegou aqui, né. Copiar o código aqui. Colar. Próximo. Colocar uma nova senha aqui. Vamos ver se dá certo agora. Entrar. Vou colocar o código aqui. Vamos ver Vou colocar a senha agora Pronto conseguimos recuperar aqui pessoal Este foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar like aí Se inscrever Comentar, ativar o sininho de notificações E me seguir no Instagram E dúvidas vou deixar o link Do WhatsApp na descrição Ok? Fui, valeu